Tenta na biota Tenta na biota Esse é o pique do Biel Ela se na pista sobe morrão Fica à vontade convoca essa amiga Tá achando que a tropa não sabe sempre Quem me vê puxa minha camisa Já falei pra parar de ciúmes Tu passa jogando e pra mim pus cria Com bumbum ela bate, bate Com bumbum ela senta por cima Com bumbum ela bate, bate Com bumbum ela senta por cima Com bumbum ela bate, bate Com bumbum ela senta por cima Com bumbum ela bate, bate Com bumbum ela senta por cima De rolazada no CPX Sempre trajado do jeito que eu gasto Marrento cheiroso com cara de banho De lacoste no peito tá sempre na moda Eu quero piquezinho Eu curto adrenalina Eu quero piquezinho Eu curto adrenalina Com bumbum eu bato, bato Com bumbum eu sento por cima Com bumbum eu bato, bato Com bumbum eu sento por cima Com bumbum eu bato, bato Com bumbum eu sento por cima Com bumbum ela bate, bate Com bumbum ela senta por cima Com bumbum ela bate, bate Com bumbum ela senta por cima Com bumbum eu bato, bato Com bumbum eu sento por cima Com bumbum eu bato, bato Com bumbum eu sento por cima Atura a concorrência, Matheus Bastos, tá em outro patamar. Com o bumbum ela bate, bate, com o bumbum ela bate, bate, com o bumbum ela senta por cima. De rolazada no CPX, sempre trajado do jeito que eu gasto, marrento cheiroso com cara de banho, de lacoste no peito, tá sempre na moda. Eu quero piquezinho, eu curto adrenalina, eu quero piquezinho, eu curto adrenalina. Com o bumbum ela bate, bate, com o bumbum ela senta por cima. Com o bumbum eu bato, bato, com o bumbum eu sento por cima. Eu quero piquezinho, 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 eu